Meu irmão, minha irmã, muita paz. Que Deus nos abençoe a todos e nos agasalhe a todos no seu coração. Esse Deus que é bom, que é misericórdia. Muitas vezes a gente vê um Deus assim, meio carrancudo, que vai tirar satisfações conosco, inclusive vê quando erramos. Deus é Pai, é misericórdia e quer que nós todos tenhamos felicidade e sejamos alegres. E para isto vamos amar, vamos seguir os caminhos de Jesus, que tem um mandamento, amem-se uns aos outros assim como eu tenho amado a vocês. Estamos com muito empenho e alegria vivendo hoje o dia da pátria. Quando eu era garoto, e já faz tempo, eu aprendi lá no grupo escolar. Adoro a terra em que nasceste. Não há país como este. O Brasil é um país maravilhoso. Um povo extraordinariamente acolhedor. Braços abertos. Temos problemas? Temos. E muitos? Temos. Mas podemos unidos vencê-los. Com a condição de que todos realmente amemos este país. Não nos sirvamos dele, mas sirvamos ao povo brasileiro, que tem direito de ser feliz, ter trabalho, saúde, escola, meios de transporte, dignidade assegurada. Não é legítimo, por exemplo, que alguns recebam 20, 30 mil por mês só de salário. E com as mordomias vão até 100 mil. Isso é um escândalo. Perto do salário mínimo, que nem chega a um mil reais. E quando a gente vê, então, os jogadores de futebol, juiz de futebol, ou melhor, técnicos de futebol, ganhando uma fortuna. Isso é um escândalo. E nós precisamos realmente caminhar no dia da pátria, unidos sob a proteção especial de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, construindo um Brasil que seja realmente digno deste nome. O quanto é importante, olhamos também para as próximas eleições. Vamos votar e votar bem. Não ir na onda de certa propaganda. Eu vi na televisão. Pode ser que você veja mentira na televisão. Sobretudo os grandes meios, que não estão a serviço do povo, não. Mas estão a serviço de interesses econômicos. O quanto é importante que cada um de nós, brasileiros, ou que estamos aqui neste Brasil e que estamos aqui acolhidos, amemos este país e a este povo, que tem o direito de ter justiça, trabalho, saúde, educação, verdadeiramente para todos. E estamos também vivendo hoje o grito nacional dos excluídos. Que gritemos todos juntos por justiça em nosso país. E que Deus nos abençoe. Nossa Senhora Imaculada Conceição de Aparecida, estenda sobre a pátria brasileira seu manto protetor. Muita paz. Fiquem com Deus. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Muita paz. Obrigado.